Johnny era fera demais pra vacilar assim E o que dizem que foi tudo por causa de um coração batido Um coração Um coração Um coração Um coração Um coração E o que dizem que foi tudo por causa de um coração Um coração Um coração É um tiro, um falo na metade do azul Era o rei dos pecados na raza azul É todo lugar Quando ele gostava do vinho ou não Organizava as meninas e tem máscara de ver Sabia muito tarde em você Pensava em os meus irmãos e os meus irmãos e os meus irmãos Mas sempre se agarmos sem querer Se não tem uma coisa que aconteceu com 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 Pra batilar assim E pedir sempre quanto O coração batido O coração 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.